Música Muito boa tarde caros amigos, ouvinte rádio mundial, alegria e satisfação de estarmos com você mais uma sexta-feira ao vivo, como de sempre, trazendo informações, novidades, provocando em você a reciclagem, a reflexão e também a autovalorização. Venho trazer hoje um papo interessante, porque na minha prática diária, da consultoria do bem-estar, de todo esse trabalho que nós vamos fazendo juntamente a você, eu venho percebendo que as pessoas não têm ou não entendem o que é ter uma missão pessoal. Por isso que há tanta gente desmotivada, frustrada, deprimida e ansiosa. Dessa forma, eu vou abrir hoje o nosso programa conversando com você sobre, você sabe suas metas, seus papéis, para onde você quer ir? Você consegue identificar quais são as suas missões pessoais? Ou você acha que você está no planeta Terra, para dormir, para acordar, para comer, para namorar, para trabalhar? Qual será esse trabalho? Quero que você reflita sobre isso, porque a partir daí, pessoal, eu entendo que quando você tem como missão pessoal cuidar de você, você quebra uma série de paradigmas, uma série de crenças, porque nós somos acostumados a só cuidar do outro. Porque se eu cuido de mim, eu sou egoísta, peraí, né? Como assim? E vamos, então, conversar sobre isso, quebrando esse paradigma. E você sabe que, posteriormente, eu vou trazer uma novidade hoje sobre a questão dos ômegas vegetais. Você sabia que existe ômega 3 vegetal? Então, fique aí. Mas, antes, vamos conversar. Essa postura, né? Papéis e metas pessoais nos fornecem orientação, nos fornecem direção, nos fornecem, de certa forma, uma compreensão de quem você é. Vamos abolir aquele papel anterior. Eu só estou aqui para cuidar do outro. O outro. Se o outro está bem, eu também estou. Isso era bom para mim, mas eu vou fazer primeiro para o outro. Pessoal, nós vamos nos auto-abandonando, nós vamos perdendo o nosso referencial, nós vamos perdendo a nossa missão pessoal. Você já ouviu falar, eu quero quebrar esse paradigma. Quando eu estou bem, tudo ao meu redor está bem. Quando eu fico bem, todos ficam bem. Quando eu estou bem, eu consigo fazer o bem para o outro. Eu consigo levar uma palavra, eu consigo fazer um favor, eu consigo ajudar. Do contrário, eu não consigo. Isto não é egoísmo pessoal, que é muito confundido. Nós fomos ensinados e foi introjectado em nós que pensar em si de uma forma direcionada, de uma forma focada, é sinônimo de egoísta. E os conceitos religiosos dizem que quem é egoísta vai para onde? Vai para o inferno. Então, olha só o que acontece. Então, se eu olho para mim, se eu cuido de mim, eu sou egoísta. Se eu sou egoísta, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, pelo amor de Deus. Lá é muito calor e se não tiver filtro solar, eu vou envelhecer. Como é que é esse negócio aí? Então, eu não olho para a minha pessoa, eu não faço o meu trabalho. Então, vamos hoje quebrar esse paradigma, olhar para si, olhar para a sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Nós temos todos esses aspectos e todos eles são importantes e preponderantes para você atingir o seu próprio equilíbrio e trabalhar a sua missão. Muito se fala, pessoal, da missão externa. Ah, eu quero conquistar isso, a minha meta é mudar de emprego, a minha meta é fazer esse curso. Ótimo, com validade, perfeito. Porém, eu chamo a sua atenção que a meta externa reflete a interna. A primeira meta é a meta interna, olhar para si, atender as suas necessidades, mudar seus paradigmas, decidir ser mais saudável, decidir viver melhor, com uma melhor qualidade de vida. Vamos pensar juntos. Se você está aí se auto-abandonando, se auto-criticando, se punindo, não se respeitando, você não está na sua rota pessoal, você está na rota pessoal do outro, você está fora. E quando nós estamos fora de nós, nós não conseguimos atingir o sucesso. Sucesso que eu quero que você entenda em todos os seus aspectos. É social, é profissional, é afetivo, é amoroso, é financeiro. Vamos estar em nós, vamos decidir juntos agora. O que eu estou fazendo por mim? O que eu quero fazer por mim? Tenho certeza, pessoal, que todos nós queremos estar melhor, sermos felizes e termos saúde. Isso é uma condição sine qua non. Então vamos juntos, abandonar esse preconceito do egoísmo e saber que se você olhar para você e fizer algo de bom para você, você não vai para o inferno, pelo contrário, você vai para o céu, nesse conceito que tem de se céu e inferno, que isso também é discutível, mas você vai para as esferas positivas. E também, pessoal, o tema que o pessoal sempre nos pede, para você que não nos conhece, nós fazemos esse trabalho, nós temos a farmácia Naturalis Curanto, o Grupo Naturalis, e lá você pode acessar a nossa farmácia, conhecer todos os processos que nós realizamos, todas as classes medicamentosas que nós temos. É uma farmácia bem diferenciada, porque eu trabalho com homeopatia, eu tenho esse cunho científico, não é questão de crença, mas é questão de realmente saber que funciona, saber que atinge outros campos bioplasmáticos, que você faz reversão de sintomas, que você equilibra a pessoa. Nós temos a orto molecular, nós temos o campo nutricional com sopa, shakes, sucos, toda essa área farmacêutica está lá, você pode visitar www.naturaliscuranto.com.br. Dentro do Grupo Naturalis, para que você entenda melhor, nós temos a nossa loja Naturalis, onde tem todos os produtos da farmácia, inclusive os produtos da nossa loja própria, da nossa marca própria, da nossa linha de suplementos para o bem-estar. Linha desintoxicante, linha rejuvenescedora, linha detox, está tudo lá no site, você visita www.lojanaturalis.com.br. E também nós temos um outro trabalho de consultoria em bem-estar, que é feito no nosso espaço, onde nós chamamos carinhosamente do ser saudável, que é onde tem todo esse atendimento em bem-estar. Anote aí, www.comocersaudável.com.br. Lá você encontra as terapias de reprogramação mental, as cromoterapias diferenciadas, os tratamentos biofrequenciais, você pode ler melhor na nossa página, o Hidrovitalis, o Bioquanto, o trabalho do Mineralo Skank, que vê todos os metais e minerais que estão faltantes no seu corpo, em excesso e em falta, nós fazemos as correções, os acompanhamentos em homeopatia, suplementações em fitoterapia, e também em nutrição esportiva. Está tudo lá, pessoal. Então, esses ambos negócios são dirigidos por mim, eu tenho minhas equipes, em cada setor eu tenho minhas equipes, mas o pessoal sempre vai entrando ou no site do Ser Saudável, ou no site da farmácia, ou nas nossas fanpages, ou na fanpage da Naturalis Curanto, ou na fanpage de Como Ser Saudável, ou na minha, Joelipute, e vão perguntando inúmeras situações, pessoal, desde o processo físico, nutrição, nutrientes, até aspectos emocionais, e nós vamos conversando e vamos, claro, trazendo o que mais se apraz aqui no momento. E a pergunta dessa semana foi a respeito de ômegas, e eu trouxe uma coisa curiosa, se você não sabe, a partir de agora está ampliando aí tua consciência. Você sabia que existem ômegas vegetais, ômega 3 vegetais, pessoal, que o ômega 3 não está só presente nos peixes, não só de cunho animal, ele também tem a sua fração nos vegetais, excelente opção para quem não pode consumir peixes, frutos do mar, porque faz alergia, ou pessoas que definitivamente te aboliram, tiraram da sua vida qualquer tipo de proteína animal, seja com sacrifício ou não sacrifício, existe essa potencialidade. E onde é que vocês acham que ele está? Ele está na linhaça, pessoal, nas cápsulas de óleo de linhaça, ele está na chia, ele está no amaranto, em todos esses grãos tem a porção de ômega 3. O que mais se aproxima é o óleo de linhaça. Então, você que de repente está aí, quer consumir o ômega 3, porque o ômega 3, quando vocês fazem, pessoal, o trabalho comigo no nosso bate-papo terapêutico, que inclusive vai ter um agora dia 9 de abril, que é a última edição, que eu converso com vocês sobre a questão do ômega, dos alimentos que inflamam o corpo, dos alimentos que desinflamam o corpo, eu abordo muito o ômega 3. Eu faço questão mesmo de mostrar as quantidades de ômega 3 que existe em cada peixe, como tem uma certa ilusão a respeito do salmão, que não é bem assim, que existem peixes que têm um custo menor e têm uma quantidade maior do ômega. Nós conversamos sobre o ômega de cativeiro, como é que isso funciona. É amplo. E eu abordo também a questão do ômega vegetal, que está contido na linhaça, na chia, no amaranto, mas que a maior proporção está lá na linhaça. Então, é uma excelente opção de substituição para você. Claro, olhando bem como você vai comprar, pessoal, né? A idoneidade do produto, porque essas cápsulas oleosas acabaram sendo uma coqueluche, né? Na verdade, um modismo. Todo mundo colocou no mercado e nós que estamos dentro do campo da ciência, do conceito farmacológico, é claro que a gente é curioso e que a gente vai testar tudo que está sendo vendido no mercado, né? E muitas vezes as proporções que são encontradas, tanto no ômega 3 de origem animal quanto no ômega 3 de origem vegetal, não são as adequadas para exibir um efeito terapêutico no seu corpo. Cuidado, pessoal. Atenção. Produtos muito baratos não trazem um resultado eficaz. Eu, como eu volto a falar, na minha prática diária aí, inclusive essa semana, nós tivemos aí um garoto que fez uma intoxicação no fígado, ele inflamou o fígado dele, porque ele usou um outro tipo de ômega 3 aí com preço inferiorizado. E o que aconteceu? Ali, né, não tinha o ômega 3 na proporção adequada, aliás, tinha um pool de óleos de vários peixes, né, com um aroma semelhante ao do peixe. Então, vejam só, ele consumiu uma gordura, que a gente não sabe ao certo que tipo de gordura é essa, né, mas ele consumiu, inflamou o fígado dele, né, ele fez todas as reações alérgicas que veio do ômega 3, porque a família me trouxe para eu olhar e ver que era aquilo que ele tinha tomado, né. Então, é muito complexo. Atenção, pessoal, né, produtos muito baratos que prometem muitas coisas. Atenção, vamos ter consciência, vamos medir a nossa missão pessoal, né. Você merece até coisas melhores. Eu vou rapidinho, pessoal, para o intervalo aqui da Rádio Mundial, volto já abrindo os nossos telefones para você interagir aqui conosco, fazer a sua pergunta e eu também comentar com você sobre o curso, que já está chegando algumas perguntas aqui pelo Facebook. Até daqui a pouco. Grupo Naturalis Curandum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em orto-molecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0-11-2097-9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurandum.com.br Grupo Naturalis Curandum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, 3016-1765, 3016-1764, é o telefone para você interagir aqui conosco, como já tem gente na linha, mas antes, deixa eu responder aqui a perguntinha que veio pelo Face a respeito desse nosso curso. Esse curso, como eu sempre faço, é a décima edição, pessoal, e a última. Ele não vai mais estar nesse formato, né? Você bate um papo conosco uma tarde inteira, um workshop terapêutico, onde nós conversamos sobre o glúten, o leite, as dietas lactose-free, os alimentos que inflamam o corpo, as intolerâncias alimentares, os problemas intestinais, e eu trago as soluções para você. Nós vamos conversando. Falando dos alimentos que desinflamam, os processos de desintoxicação, por que o cálcio do leite não é absorvível e o cálcio dos vegetais é? Como é que você pode melhorar a sua performance na sua casa, a nível de alimentação? Todos que participam ganham um CD, um book nutricional, que eu forneço para todos, com inúmeras receitas, desde extratos vegetais, leites vegetais, queijos vegetais, pães, sorvetes, pessoal, é possível você montar um sorvete, veja só, com alimentos funcionais, na verdade, é uma aula de nutrição que você vai ter ali conosco. Essa última edição vai acontecer agora dia 9 de abril, é uma quinta-feira, das 14h até as 17h30, 18h. Você ganha apostila, você ganha CD, e mais do que tudo que eu gosto muito, eu aplico, aplicabilidade, nós fazemos um coffee break totalmente anti-inflamatório, para você ver que é possível, com bolo, pão, sucos, as manteigas, os cremes, então você participa, aprende, e ganha, além de tudo, os ingredientes, as maneiras de conduzir, e pode replicar isso para quantas pessoas você quiser. Para você já fazer sua inscrição, mencione que você é ouvinte aqui da Rádio Mundial, porque as nossas parcerias, tanto com a Rádio Mundial, quanto com a Rádio Boa Nova, faz com que vocês tenham descontos especiais. Anote aí o telefone, 2097-9465, 2097-9465. Também para você solicitar sua linhaça, seu ômega, e outras informações adicionais. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Olá, falo com quem? A Mônica. Oi, Mônica, você fala de onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada, Juli. Primeiramente, é um prazer falar com você, que sou grande admiradora do seu trabalho. Que bom. Eu gostaria, justamente, de falar sobre isso, o ômega 3. Eu sou vegetariana, produção, não ingiro bem, um tipo de proteína de origem animal, e eu senti, há mais ou menos uns três anos, que eu adquiri esse novo álcool alimentar, que a minha pele ficou muito flácida, que o meu cabelo ficou mais ralinho, eu não sei se é a falta dessa proteína animal. Mas as cápsulas, geralmente, me dão muita espinha no rosto. Então, e eu também tenho hipotireoidismo. Então, eu queria saber o que eu posso tomar para suprir essa falta que eu acho que a proteína animal tem feito. Legal, legal, Mônica, a tua pergunta. Vou comentar com você, tá bom? Tá bom. Fica ligadinha para nada. Veja, pessoal, essa questão da proteína animal também acaba sendo um mito, que o corpo precisa desta proteína animal e ponto. O corpo pode trabalhar com outros tipos de proteína e também com precursores de proteína, que são os aminoácidos, que é muito bem-vindo, é muito inteligente essa nutrição, que vai trabalhar com aminoácidos que vão compor determinadas proteínas. Então, o que eu sugeriria? Um trabalho aortomolecular, pessoal, da maneira com que nós fazemos lá no nosso ser saudável, que é todo um trabalho mais elaborado, que faz essa visão de consultoria em bem-estar. Nós temos alguns equipamentos que vão medir por bioimpedanciometria pela pele, não pica, não fura, nada, vai fazer um arraste e vai mensurar quantas vitaminas você tem em desfalque no corpo, quais são elas, os minerais que estão faltantes, os metais que estão em excesso, os aminoácidos que precisam ser suplementados de uma forma personalizada. A partir daí você recebe um laudo e nós vamos fazer as correções dentro do trabalho da orto-molecular, oferecendo essas suplementações em cápsulas, em sopas, em shakes, em geleias, em balas. É um trabalho bem bacana, bem diferenciado para ser bem mais orientativo. E, claro, caindo o cabelo, as unhas devem estar fracas, devem estar se sentindo cansada, a pele flácida e fraca também, ressecada, é um sinônimo, sim, de distúrbio dentro do processo tiroideano. Vale salientar se essa tiroide está inflamada por uma intolerância alimentar e quando nós tiramos alguns alimentos que inflamam o corpo, ela volta ao seu circuito metabólico e lança os hormônios naturalmente ou se nós estamos com um déficit hormonal. Dá para se fazer esses tipos de avaliações e fazer as correções pertinentes. Mas, um primeiro momento, né, seria uma desnutrição clínica aí de fundo bem sorrateiro e bem silencioso. Porque, pessoal, a gente pode tirar as proteínas, mas a gente tem que ter um suporte. Não adianta só tirar. O organismo é inteligente. Ele vai tirar de outros lugares. E, normalmente, quando ele tira de outros lugares, as pessoas têm esses tipos de sintoma que a Mônica nos relatou e também os sintomas de sarcopenia, que é aquele emagrecimento rápido, né, onde as proteínas musculares são digeridas pelo próprio organismo como fonte alimentar. 30, 16, 17, 65, mais um ouvinte. Vamos lá. Boa tarde. Alô, boa tarde, doutora. Olá, falo com quem? É o Geano, de São Paulo, capital. Olá, seja bem-vindo, Jean. Obrigado. Então, doutora, eu também queria saber sobre o ômega 3, porque já vai fazer mais ou menos uns dois meses que eu comecei a tomar para espinhas, para acne, né? E eu notei, assim, uma melhora muito boa. Não tirou tudo, mas pelo menos 50%, eu vi que desinflamou bem o meu rosto, né? Até nas costas. E eu queria saber se realmente é bom mesmo para acne. Tá. Comento contigo, tá bom? Tá bom, então, muito obrigado. Nada. Pessoal, é tudo verdade realmente a questão do ômega. Eu sou uma estudiosa no assunto, nesse sentido. Vou pesquisar, vou procurar, vou testar para ver se realmente ele exibe essa função farmacológica de anti-inflamação. E não só essa de anti-inflamação, como também antitrombótico, né? Então, o pessoal que tem muitas vezes viscosidade sanguínea, sangue grosso, colesterol elevado, um potente nutriente cerebral, pessoal. Tem algumas pesquisas mostrando que houve uma melhora no aspecto de Alzheimer e no aspecto de Parkinson e com essa suplementação de ômega 3. Mas eu volto a lhe dizer, pessoal, ômega 3 de boa qualidade. Vocês têm que aprender a ler rótulo. O rótulo tem que estar lá as proporções entre dois ácidos que são importantes, duas siglas, o EPA e o DHA. Eles têm que estar em proporções acima de 18%. Se não estiver, pessoal, ele não é funcional. Ele vai entrar como uma gordura e pode até prejudicar teu corpo. Ele precisa estar acima de 18% para exibir efeito terapêutico. E não só para isso que o pessoal está falando, né, gente? O ômega, além de tudo, é um excelente protetor cardiovascular. Mas, volto a dizer, para quem não pode consumir produtos de origem animal ou fez esse tipo de opção, nós temos o diferencial que está lá na linhaça, nas cápsulas de linhaça, né, na chia, no amaranto. E se você é intolerante muitas vezes ao plastiquinho da cápsula, né, você corta, né, corta, pode misturar no alimento, pode tomar a colherada, mas é o que é importante que você faça a suplementação que você tem aí ao seu dispor. Você pode encontrar esses produtos lá na nossa loja. O que eu gosto muito desse diferencial que nós fizemos, pessoal, da loja virtual, que não é uma loja só para vender produto, né, é uma loja que tem uma assistência farmacêutica permanente. Ela está lá de segunda a sexta, das oito às dezoito, o pessoal está lá, os farmacêuticos estão lá da minha equipe e estão respondendo as suas perguntas. Então, você compra um produto com seguridade, sabendo certamente como é que você vai usar, como é que você vai administrar, sem correr nenhum tipo de risco. Anote aí, www.lojanaturalis.com.br. Visite a loja, veja os produtos, está lá também o CD do nosso trabalho da dieta anti-inflamatória, né, muitas vezes para quem não pode comparecer no curso, tem lá o conteúdo, claro, né, pessoal, mais sintetizado, não tem aquele bate-papo, não tem a interação, não tem o coffee break, não tem a postilha, mas tem um CDzinho lá que é uma síntese do que é conversado, do que é abordado dentro do nosso curso. 30, 16, 17, 65, 30, 16, acabou? Não pode atender ninguém? Não dá mais tempo. Então, anote aí, pessoal, o nosso espaço terapêutico, onde nós prestamos esse trabalho de consultoria para o bem-estar, que é o Como Ser Saudável, anote aí, www.comocersaudável.com.br, que vai trabalhar todos esses outros conceitos para te levar à saúde, ao equilíbrio, ao bem-estar. Nós trabalhamos com iridologia, ortomolecular, homeopatia, as práticas meditativas, os trabalhos de visualização criativa, os trabalhos de terapia, de reprogramação mental. O que vai fazer isso aí? Vai reprogramar a tua mente, os conceitos antigos. Justamente, eu gosto muito, tem muitos temas interessantes, nós trabalhamos a ansiedade, o pânico, a depressão, auxílio à obesidade, pare de fumar, tudo levando novos conceitos, é um trabalho que você faz conosco, dura praticamente meia hora, 40 minutos, e ganha, lógico, para harmonizar o campo, um trabalho de cromoterapia, mas uma cromoterapia diferenciada, viu, pessoal? Não é essa que você conhece aí, é tudo terapias biofrequenciais, é um outro estilo de trabalho, você pode ler melhor, entra no site, você consegue melhor. Visitar a nossa loja, www.lojanaturalis.com.br, ver as novidades, inclusive o suco verde em cápsulas que nós lançamos, está aí, para quem não consegue ingerir o líquido, tem náusea, enfim, não se sente à vontade, está lá o suco verde em cápsulas, a praticidade, você vai levar onde você quiser, e também um outro composto redutor para as mulheres, feito à base de hibisco, de gengibre e de chá verde. Pessoal, eu vou me despedindo realmente, agradecendo imensamente essa oportunidade que nos é dada aqui pela Rádio Mundial, pela espiritualidade maior, de estarmos sempre levando informações úteis até você, para que você que esteja aí nos escutando, se sinta melhor, se sinta mais saudável, e saiba que você pode mudar o jogo, e escolher viver melhor, mais feliz, e mais saudável. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Boa noite.